Pessoal, que paraíso! Um peixe aqui, vamos ver o que é pessoal. Deu uma afrouxada na linha. Ah, ficou galera! Ficou e não é pequeno não galera! Peixe bom galera! Peixinho fritinho, bora Bial! Um arrozinho, um peixinho fritinho... Bora lá pessoal! Fala pessoal, beleza? Bora pescar! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, estou aqui na costeira Ponta da Jamanta. Vou fazer uma pescaria de costeira top hoje para mostrar para vocês. Beleza galerinha? E se você gosta de pescaria de natureza, aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. Beleza? Galera, voltei aqui na Ponta da Jamanta. O dia está nublado, como vocês podem ver aí. Mas está propício para pegar um peixinho. Vou jogar de fundo, vamos ver o que sai aqui. Estou usando hoje o camarãozinho sem conservante e vou usar a sardinha também galera. Pode ser que esse vídeo se estenda até a noite pessoal. Vamos ver se a gente consegue pegar um peixe espada, alguma outra coisa aqui. Beleza? Acompanhe o vídeo aí e bora pescar galera! Aí galera, caranguejinho no anzol, chubadinho em cima. Vou jogar ali. Vamos ver se tem êxito aí, pegar um sarguinho aí galera. Olha, já não está. Soltou. Estou bonito pessoal. Vamos ver. Eu comi tudo a isca já. Comeu a isca. Vamos trocar a isca. Pessoal, coloquei a isca agora de sardinha. Estou testando pessoal, o camarãozinho sem conservante, a sardinha. Pesquei com um sirizinho. Pescaria é isso aí. Você tem que ir mudando a isca para... Nossa, está bem frouxa a linha galera. Vamos ver. Bem frouxa mesmo. Vamos ver se ficou pessoal. Vamos lá. A ave, está vindo um peixe aí pessoal. Vamos ver qual peixinho que está vindo aí hein. Vamos lá rapaz. Não é briguento? Não é briguento galera. Briguento mas está vindo aí. Olha o peixinho que veio. Olha lá rapaz. Olha lá galera. Olha que maravilha. Sério ouro. Olha aí galera. Sai um bag. Vamos liberar ele aqui. Marguinho amarelo bonito galera. Galera, vou colocar ele aqui. E ele vai pulando até lá. Porque não pode chegar na beirada pessoal. Olha lá. Vai pulando. Vai pulando. Vai. Vai pulando. Vai. 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 A água. E. Vamos embora galera. É. Vamos lá né pessoal. É peixe né. Vamos lá. Vamos jogar de novo aí. Vamos ver se sai mais um peixinho aí. Um almocinho aí. Parar um arrozinho. Um alocinho. Show galera. Aí galera. Sai um arrozinho aí. Peixinho lá. A gente vai cear uma sardinhazinha frita. que até agora não conseguimos pegar peixe só salvou a grinha tá bom opa, tá bom opa rapaz tá bom o negócio aqui, hein tá que esquentou o óleo, Bial não pode grudar nosso viveiro, cara tá que não grudou peixinho fritinho bora, Bial bora arrozinho, peixinho fritinho bora lá, pessoal servido, pessoal hora é hora hora é difícil muito bom, pessoal pessoal, vamos comer aqui daqui a pouco botar a linha na água novamente ver se a gente consegue tirar o peixinho da água que até agora mas tá bom, só que você tá nesse lugar aqui já vale a pescaria, né Bial é verdade é maravilhoso beleza, galera? um peixe aqui vamos ver o que é, pessoal deu uma afrouxada na linha mas tá meio morto o peso vamos lá, galera aparecendo vamos ver eita 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 olha ela aí, galera aê, pessoal saindo os peixinhos aí, hein tamanho que betara linda, galera ainda vem um xarelete de brinde ainda olha aí, galera xarelete top, ó chique, vou soltar ele já pra ele não morrer, galera ou vai lá, vai lá, vai lá vai lá, rapaz aê, pessoal que betara bonita isso aqui vai pra vida, galera chique betara lá na chique isso aqui vai pra vida, hein vou soltar ela olha lá, garota foi embora, galera olha lá vamos pegar mais, pessoal olha lá, pessoal o peixinho começou a sair pessoal vou tá mostrando o sistema que eu tô usando hoje que a maioria das pescarias que eu faço aí eu acabo não passando pra vocês vou mostrar aqui pessoal eu tô com a linhazinha full carbon essa aqui ela é de cinquenta milímetros, galera anzalzinho marocego número quatorze com dois anzalzinhos uma chumbadinha de cem gramas, pessoal triângulo que aqui, ó o marzinho se puxa tá puxando bem e galera como a gente tá na época de frio as betarinhas elas costumam ficar um pouco mais pra longe então quanto mais longe você conseguir arremessar é melhor até as vezes acontece de uma ficar mais perto mas a maioria fica tudo lá pra frente, galera fica um pouquinho mais no fundo isso acontece tanto na costeira quanto na praia também na praia que tem que arremessar um pouco mais longe também nessa época de frio beleza? a isquinha de hoje como eu falei pra vocês tô usando a sardinha e o camarãozinho sete barbas sem conservante vamos ver aqui se a gente consegue pegar mais um aqui pra tá mostrando pra vocês já saiu o xarelhetinho uma betarinha um bagrinho série ouro e é isso aí bora pescar deu um puxão aqui trouxou bonito vamos ver ah, ficou galera ficou e não é pequeno não, galera peixe bom, galera peixe bom na linha pessoal lá, garoto ô, bichão peixe bom na linha galera pesado, hein tardezinha, galera o peixinho começou a morguer, hein vamos lá vem cá peixinho aí, galera olha aí, galera mais uma betarinha aí, bia é mais uma pessoal acho que é menorzinha galera mas tava pesado tava achando que tava vindo outra escapou no meio do caminho aí, ó aí, pessoal que beleza de betarinha vou buscar a melhor aqui pra vocês aqui betarinha topa, galera vou soltar ela rapidão aqui pra ela não vai lá, pia só vou ter que jogar ela daqui pra ela ver uma onda aí vai lá, garota vamos embora, galera é isso aí o peixinho começou a morder pessoal vamos lá vamos atrás demais vamos miscar aqui, galera tem segredo, pessoal igualzinho do pontinho do azol sempre pra fora vamos lá botar a isca aqui, ó ficador vamos dar uma amassadinha nela, galera se tá com isca eu vou aproveitar esse pouquinho de tá aqui ainda vamos pôr mais eu vou jogar os dois com o camarão e galera, ó tô com a vara de 4 metros e 20 tô com uma verana no surf não sei se conseguem ver mais ou menos onde vai cair ó, meu arremesso bem longo, pessoal ó, caiu lá no meio esperou espera pra você recolher um pouco esperar a chumbada cair na água afundar ó, ele vai esticando não esquecer de abrir o freio pegar um bicho bruto aí, né pra não perder estourar essa material então tá na água é só esperar o bichão pegar beleza vamos lá vamos esperar o próximo aí pesado tá vamos lá hoje a gente vai ficar até a noite, galera vamos ver se a gente consegue pegar umas espadinhas aqui ou um peixinho noturno aí vamos ver se eu consigo filmar pra vocês, galera o dia que saiu pouco peixe mas já chegou tarde também são uns peixinhos aí, pessoal dá pra aí, ó mais um, galera também uma betarinha deixa eu ver se quer betar betarinha também, pessoal aí, galera mais uma betara chique tira ela aqui, pessoal betarinha chique vou soltar ela, pessoal devagar aqui tá escorregando opa olha lá, galera vai embora, galera ó, pessoal vamos recolher aqui ver se vem alguma coisinha aqui tem mais uma betarinha tá pesado, tá, pessoal ó ó vai ver um um bagrinho, pessoal aí, galera baguinho amaralho que tá fazendo tudo bem aí, ó soltar ele aqui na quebra o Biel pegou um jangolendo, ó ó, piseira, Biel show de bola aí sim, hein top, hein a gente é bruta, hein a gente é caraca, tá grande, Biel tá, não, tá? grandão, jangolendo isso aí show bonito, hein show, Gabriel show topzera pegou outro outro jangolendo? show, mano da hora, galera bora lá bora lá bora pescar pessoal, essa foi a pescaria de hoje fazendo o fechamento aqui do carro chegamos agora, galera chegamos aí umas uns 30 minutos aí de trilha mais ou menos, né, Biel? rapaz não é fácil, não pessoal, a pescaria foi essa aí saímos os peixinhos da hora saímos os papaterra fizemos um fritinho passamos um dia legal ficamos agora é deixa eu ver aqui agora é 10 para as 11 da noite, galera estamos aí desde a 1 hora da tarde para ver se a gente conseguia pegar uma espada mais à noite não saiu, só saiu o jangolengo que o Piel pegou ficou dois aí, né, Biel? foi dois agradeço a todos vocês que nos acompanhou em mais uma aventura e hoje foi uma aventura, galera muito obrigado que a graça e a paz do nosso Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês até o próximo vídeo valeu valeu, galera valeu até o próximo vídeo valeu um abraço fiquem todos com Deus amém